Eu acho que a gente tá ao vivo agora. Opa, e aí? Beleza, pessoal? Buelgames com as revzinhas. Estância aqui no DVD, né? É, o negócio do Resident Evil aqui. Eu queria aqui mostrar assim, mas eu tentei colocar antes de entrar nisso aí, mas não deu tempo não. Ai, só deu o finalzinho aqui. Ah, tá aí. É, tá bacana, mano. Nossa autorização aqui ficou. É um jogo que a gente vai jogar de vez em quando. Tipo... E o problema é que esse jogo tá grande. Nossa, o jogo tá grande, velho. Nossa, tá... O jogo que era uns 30 gigas na época. Será que você sofre... Você tem mais de um tera e sofre pior que eu? Por quê? É, o problema é que o Chico tem muito jogo baixado, jogo antigo. É, aqueles jogos grandes, né? O Rumble 6, o Kod, que é grande pra caramba. O HD interno... Por que você ainda tá o Rumble 6 baixado ainda? Você nem tá jogando? Ah, mas por causa dos bonecos novos, pra comprar os bonecos novos. Aí eu sempre deixo. Eu só... Não, eu tô jogando quando vem novidade, velho. Ou quando vem algum evento, alguma coisa. É, mas... Eu tenho que ter mania de jogar um pouquinho. Só joga só por isso? É, pra trazer mesmo. É que eu tenho carinho pelo jogo. Apesar de eu tá meio com raiva do jogo um pouco, algumas coisas, eu tô... Sei lá, um jogo que é tipo Warface, velho. É um jogo que eu não jogo tanto, mas é um jogo que eu tenho carinho que eu não... Sei lá, não... É um jogo que eu... Que eu acho que ainda vou... Eu tenho Graturismo baixado, mas o Graturismo eu vou trazer depois. É um jogo que ainda preciso, eu vou precisar dele. Até que eu vou Graturismo, eu vou fazer... Também falta um troféu, né? E também tem isso, ainda falta um troféu pra pegar ele, falta o troféu do ranqueado, né? Que eu... Tipo, só falta ele pra platinar. Também tem mais essa também. Nossa, tá falando... Nossa, esse jogo tá gente fazendo um barulho. Eu preciso levar essa porra pra limpar, mas agora não tem como não. Ah, caralho, eu tenho coisa errada. Não. Aí, é pra compartilhar, não é pra editar. Deixa eu pegar aqui, mano. E eu quase... Pessoal, já eu vou apertando aqui o menu. É, e agora... Será que vai ficar só até acabar? Será que vai ficar? Ah, o Graturismo eu tenho baixado, mas faz um tempinho que eu não jogo. Pera, o intuito é só que... É, eu queria platinar ele, mas platinar ele é quase impossível. Que eu não... Você viu, mano, a apresentação do Dead by Daylight. Não é assim, eu só apertava e falava igual ao Resident Evil. Dead by Daylight. Só tipo, igual ao Resident Evil, né? Qual o Resident Evil que não falou, Resident Evil? Teve um Resident Evil aí que não falou, né? Biohizer. É, não falou. Teve um que não falou, foi o 3, o remake? Ou foi o 7? Teve, eu acho que foi o 7. Teve um Resident Evil que não falou, isso que eu fiquei também meio... Acho que foi o 7, mas uma coisa que eu não gostei do 7 foi isso. Sempre falava Resident Evil 4, aí Resident Evil 3, Resident Evil não sei o que, Resident Evil Outbreak. Aí não falou Resident Evil 7, só ficou tocando aquela música. A música é da hora, só que tipo, quebrou o negócio. É, eu não sei o 8, né? E aquele jogo faltou só um troféu, um troféu que eu tava com medo de fazer, o troféu foi mó fácil. De abrir o baú só 3 vezes, né? Eu lá com medo, lá... Você tem, né? Você podia me emprestar, né? Pra fazer. Ah, queria aplatinar ele. Não, é muito difícil, não. É só o troféu de pegar no hardware, lá. Tem lá o jogo, né? Você não quer em algum jogo emprestado, não? Que eu tenho. Se você tiver que tirar o Uncharted, né? O Richard, né? Ah, eu tenho todos. É o... O Crash lá, aquele clássico, né? Você pode também ter, né? A trilogia também tem. É por causa do 3, né? É que eu tenho que platinar o primeiro, né? Você não platinou o... Ah, primeiro, volta pro meu, né? Eu tenho que voltar pro primeiro. Vou tentar platinar o primeiro, pra depois eu tentar platinar o 4. Ah, o 4 eu só zoei, só. Aí eu vou ver a diferença, eu vou ver a diferença gritante, né? Do 4, do... É, o 4... É, o 4... Não, tá, tô vendo o negócio lá, mano. Ixi, mas eu não sei não, velho. Eu não sei se é platinável aquele negócio não, velho. Ah, não. Eu consigo. Então é só paciência, né? É que o Crash 1 lá é porque... É, vai ter que ter muita paciência, o negócio lá vai ter muita, velho. É que o Crash 1 eu tenho frio na espinha, né? Mais frio na espinha que eu tenho lá. Não é de... Vamos ver se a gente não nada bem. O quê? Por favor, Bolsonaro, pede pra abrir as portas do Itaipu. Deita aí, vamos ver se a gente não nada bem. Como assim? Ai, meu Deus. Ah, deve ser um... Ah, não, deve ser um... Umas merda. O canal Twitch tá cheio de merda. Ah, é, tá tendo final da Copa América hoje, né? Será que é por isso que é feriado hoje? Não, foi feriado ontem. Ontem foi feriado. Ontem foi feriado e eles emendaram, né? O pessoal emendou. Apesar que hoje os bagulho de pagar-conta tá tudo aberto, né? Então, algum, algum, não. Não, porque hoje não é feriado. Hoje é de ano, não. Dia útil. Dia útil em traço, né? É que na boa, Neymar, é muita bola. Pena que quem eu critico... É que... O cara tem que criticar o cara? Faz um monte de merda, velho. Ah, licença, meu Deus. Você me lembrou de Argentina contra o Brasil. É, final hoje... A Argentina ganhou, sei lá, tá 1x0. Acabou o jejum... Ah, Argentina venceu o Brasil. É, mas ele joga tão bem a partida toda, chega na final e perde. Acabou o jejum. A Argentina vence o Brasil e leva a Copa América. Di Maia fez o gol da vitória. O primeiro título da Argentina desde 1993. É a primeira vez que o Lionel Néstor levanta o troféu com a camisa da pressão. Mas só agora que o cara ganhou. Ah, meu Deus. O Néstor, o Messi... Nossa, gente. É, tá bom. É, vai ser só essa. Porque Copa do Mundo, o jeito aí tá difícil. A gente não ganha a Copa do Mundo com esse time. Com essa defesa fora. Ah, que... Cara, sério, o Brasil não ganha nem nem essa Argentina capada. O Brasil também é o time. Nossa, eles são ruim da porra. Quem botar a Copa do Neymar hoje não entende um pingo de bola. Ah, agora vai ficar defendendo o Neymar os caras. Eles são uns baba-ovos do caramba. Nossa, se for um caba-ovos pra jogador, pra porra nenhuma. A gente não ganha mais a seleção. A gente não ganha mais a seleção. Ah, do Messi. Se tem algo bom em perder, afinal, é que chegou a Dottiti reformular a seleção. O Danielson, o Jumin, o Jumin, o Jumin, o Jumin... Deixar de ser convocado, não acrescente nada, Coco. Agora vai ficar os pro trade e os caras que... Os caras que acham que é... Os caras que é treinador. Ah, não sei o que eu queria ver Só se empatou Porque falou gol Porra Eu falei Ah, então o Brasil empatou Mas não Cai golaço, hein Calma aí Tem que mudar o nome do jogo Tem que cobrir o goleiro Ah, eu quero Até jogar um fichinho Eu não sei O 7 eu acho que vai ser exclusivo Play 5 O King Acho que vai ser exclusivo Play 5 Ah, o Canary e o Igor Foram no pó de pá O 7 Ah, o G317, né Porque o esporte O esporte é uma prequel Como se fosse um teste Deles Eu amo o Gran Turismo É porque o esporte Não entra na cronologia Original, né Do Gran Turismo O esporte é como se fosse o Igual o Gran Turismo HD Nossa, o Gran Turismo HD Eu gostava muito Do meu Gran Turismo HD O Gran Turismo HD Era o protótipo, né Do Gran Turismo 5 Aí teve o Gran Turismo 5 Prolog Aí depois teve o Gran Turismo 5 Não, só vai ser o PS5 mesmo, né Até que eles vão usar o máximo O Gran Turismo sempre usa o máximo do console O esporte Até que eu achei estranho Porque, ó No Play 3 No Play 1 Foi o Gran Turismo 1 e 2 Aí, ó Play 2 Foi o Gran Turismo 3 e 4 Aí Play 3 Foi o Gran Turismo 5 e 6 Aí o Veio o Play 5 O Play 4 E aí o Play 4 Só veio Só o esporte Eu achei que ia ser lançado Vai um Gran Turismo esporte E vai, sei lá Um esporte 2 Ou um Alguma coisa assim Mas não Aí só lançou Aí vai vir o 7 Agora, né Ah, essa geração Foi zoada Tanto pro Playstation Pro outro Lançou muito pouco jogo Comparado As outras gerações Já lançou muito jogo Nessa aqui E a próxima geração Vai lançar menos ainda Você vai ver Não vai lançar Quase nada de jogo Tá cada vez E ainda vai com a pandemia Que tá tendo agora, né Ah, essa animada Eu tô vendo a animação aqui A tendência Infelizmente A tendência A tendência A piorar, velho Infelizmente Tipo, empatei jogo, velho O Uncharted Teve um, dois e o três E eu só teve o quatro E aquele outro lá, velho Que tipo É Vamos dizer que é um Não é Coisa é um Sei lá Estou O God of the Force Só teve um mesmo Teve, eu acho que Dois do PS2 Um no PS3 E o Isso ia ir pro PS4 E o outro Não sabe se vai ter Pro PS4 ou não É o Sei lá Sei lá Esse negócio É, o Uncharted Podia lançar um jogo Mais arcade É que não somos Tirados nesse modo Ah, eles pegaram A nossa skin Do Chris Do Chris Do 1, né É o Chris Do 1, né Só que tá meio Chega Só que tá meio Estranho, né Tipo, é que não tem É que eles tentaram Fazer ele Do 1 Que ele é magrelo Ele é mais Fraquinho Mais É, depois no 5 Ele virou um Quebrador de pedra Mas de quem Quebrador de pedra Socador de pedra Não um quebrador de pedra Tá, que era um Bom Resident Evil Pra nós jogar junto, né O 5 O 6 Fazer as platinas dele Ia ser legal É, o 6 Eu peguei No PS3 A manutenção infinita No 5 não Que o 5 Ah, eu só zerei Depois eu não aguentei Jogar de novo Não, o 5 é muito ruim, velho Ah, não Ah, o 5 ele é legal Joga com um amigo Com pelo menos um amigo Muito bom Eu joguei um pouquinho O multiplayer Com um amigo Ah, o Sport Tá, é Eu treino Sport Ei Ah, tá Ah, tá A skin da Geo A skin da Geo Antiga Nossa, mil Nossa Aí o preço Eita, porra Não A roupa A roupa é mais caro Que o boneco Como assim O boneco é 500 Os bonecos O Leon A Gil E o Nemes É 500 E a roupa Dele são mais caro Eu não entendi Não entendi essa lógica Porque tipo Os conjuntos A roupa é mais caro Que o boneco Caralho Na moral Infelizmente Também O DBD É outro jogo Também Ele é Paid to win Também Que o Leon É um pouco Paid to win O DBD É pago E É vilão E os Os bichos Do mal Os assassinos O monte Que é pago E muda O jogo Então Infelizmente O DBD Tá igual Jogos de luta É um jogo Que é É um jogo Que é Que é Pago Só que é Paid to win É paid to win Porque o jogo É bom Mas é paid to win Tipo Não tem o que falar Não tem como Que defender Eu não vou ficar Defendendo Nem nada Não defende Nem jogo Nem empresa Que eu gosto Mas empresa Que eu acho Apesar que Não conheço Muito bem Essa empresa O meu GT O jogo é bom Mas é paid to win Pronto Infelizmente É assim O meu GT Eu comprei Eu comprei O GT Físico mesmo Igual Essa gracinha Aqui Esse jogo Veio na Plus E é um jogo Muito bom Horizon Chase Feito por Brasileiros É muito bom Eu na época Estou pensando Em trazer Estou pensando Em trazer Para fazer Algumas coisinhas Com ele Eu já platinei Mas eu estou pensando Em fazer Brincar Com ele de novo Agora eu não sei Se eu coloco Totem Pior Pior Que eu tenho que Gerar sem premonição É embaçado É agora Com a chinesinha Eu estou Com as coisas Boas Né Eu estou com as coisas Da Kraldete Né No caso Agora eu não sei Se eu comprar outra É que você não pegou O Auto Cool Ainda Né Nossa Mudou as coisas Da loja Dá para ver A loja daqui Dá para ver Na loja Sem sair Sem sair Né Acho que dá Sem sair Do No Na parte Baixa Acho que não Não quero roupa Não Quero ver outra coisa É mudou já Ah não Porcaria Rápida e silenciosa É de sobreviventes É de sobreviventes Isso aqui Seus 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 Apíblos Merecem Do lado Do lado Do esquerdo Ah da Coelha Doida Seus poucos Amigos Merecem A melhor Proteção Ao qual Outros Sobreviventes No estado Morrendo Sua velocidade Aumenta Ah não Acho que não Porcaria É porcaria Seu porcento Ganhar pontos É até Para ajudar a equipe É porcaria Porcaria Não é bom não Precisão Desconcentrada Apesar Que também Poder Compar Assassino Né Tem os assassinos O cara Acho que Do arco É bom Né E tem Os bichos Bizarros Um bicho Que sai Os bagulhos Pela boca Parece Um É o Você pode Pegar O K-pop Lá O K-pop Ele é Ele é Um personagem De Dá para Comprar Também Direto É Mas eu não Jogo de assassino Eu não Gosto Eu acho Que Vou adentrar Ainda bem Já vi Se ele Entrou Eu mandei Eu mandei Invite Para ele Ele estava Online Aqui Ele estava Offline Deixa eu Chamar ele Aqui Para a Party Ainda bem Que ele entrou Dá para jogar Um bocadão Já Acampou Olha Ele está Com a G Vai Agir Essa roupinha Aí Três Mesas Mulheres Mas cada Uma Diferente É Aquele Filme Lá É É Um Filme Que tem Na Netflix Que tem Um Monte De Gêmeas Só que Cada Uma Diferente Aquele Filme Esqueci O Nome Do Filme Segunda Feira Não Qual Que O Nome Daquele Filme Que Minha Mãe Estava Na Netflix Uma Vez Voltei Entrou Aqui Para mim Não é uma pessoa Que entrou Na Pag Não Ainda Não Aí Tem A Gil Já Entrou Deixa eu ver Aqui Eu Acho que Esse Mesa De Falar Durante As Atividades Acabou Um Tempinho Já Acredito Que Algum Tempinho Saldade Não Tinha Algum Que O Por É É Sei lá Acho Que Eu Vou Pegar Outra Mesmo Aquela Entendia Pra Comprar Um Boneco Eu Tava Em dúvida Apesar Que O Visual Da Outra É Mais Da Japonesa Só Que Sei lá Acho Que Tempinho Com É É Só Não Tô Com Um Bagulho De Coisar De Tomar Que Nasce Alguém Perta De Mim Que Eu To Com Um Bagulho Do Provice Aí Dá Para Coisar Que Eu Trocava Para 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 Eu To Com Bagulho Dela Que Vou Ficar E Com os Dois Bagulho Que Mais como é que essa roupa minha, ai o cara vai vir até na puta que pariu, acho que ele ia ter corrado uma roupa mais escuro, mas o cara vai brincar com a roupa de frente, é a Tomiko, o cara é do PC, é a Tomiko, ai não da pra saber o nível do cara do oratório, que pena, porque pelo menos um nível 7, um nível 7, acho que o assassino vai ser, nível 7, ah é o bolo, eu até esqueço esses bolo, esqueci que tinha esse bolo, dá pra colocar, né? Aham Deve que ele entrou, ele tava afirando, eu falei, ixi, será que não vai entrar não, não sei, vou entrar mais tarde, entrou um pouquinho mais tarde, né? Tava certo, eu chutei, entra agora Comprou a Gil, né? Ele comprou o pacote, né? Ah tem pacote, não, não, na capulha Quando você compra, você comprou o jogo inteiro, né? O pacote dos personagens inteiros, né? Então ele tem nemesis também São 3, é um pacote, cada um é 500, um pacote é com, não vi, não apesar que não aparecia o pacote lembra uns quarenta pontos por aí é né tão caro um pano outro no teu pacote aí o que você vai dar durante ele vai levar de cinco anos já de e aí vamos agir ou é que pegou os bagulho da agir já o pagi outro final o onikazama na come quem ficou o que você sabia o onikazama yakamo teve vários nomes diferentes durante o momento quem fica azul é não tinha isso não é igual e aí que aí e aí o nemesis é bom não sei se que jogou com ele é bons bonequinhos o atleta do meu lado aqui nossa três pessoas todo mundo junto a usar o né e não não o meu deus ai é o o ocorrer velho o ai 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 o que é o os jogos mortais né o carro não o cara tá indo aí onde você tá mano o aleatório tá indo junto e lá e tem tótem tem o que eu tô aqui do lado meu deus que bicho que é esse o os jogos mortais da cabeça de corre aí tem totem ainda e eu tô sem bagulho do totem que beleza e o cara é bom velho aqui mesmo ainda ele tá vindo ele tá vindo ele tá vindo já de corre 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 não mas ele tá vindo ali e essa vez eu tô meio longe você tá mais perto vocês é eu vou peraí eu vou indo lá vou tentar com a qual é que dá volta então eu tô indo lá tô mais longe quem que é veio tipo no a que beleza acho que acho que ele me seguiu velho o caramba ai aquele bicho feio negócio mano é o bicho novo um dos bichos novo eu acho velho que vem é o que parece o cocunda de notre dame aquele bicho que tá a boca toda fudida é o problema não é que ele tá tá indo quem tá no gelador aí tá indo pra mim tá ai que bosta e a gente tá vendo ela tá todo fudido também e aí a minha mãe vai vamos lá tá bom vamos vamos ver ai 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 e não deixa eu te falar por meio tem outro cu a qualquer coisa tá bom vai ter que tirar os totem né que aí eu tô sem barulho de totem e aí e aí e aí tá me treinando ainda bem que eu sou um boneco homem e ainda bem que eu sou um boneco homem porque senão eu não eu não gosto muito bem não correu pro gerador correu pro gerador beleza coisa eu quero fazer o gerador aqui o gerador que terminou meu deus travou tudo aqui e o maluco tá lagado velho e o que o meu deus do céu cara não estou não e já falo que o aleatório não é muito bom não e quebrou um palet o que eu acho que não vai vir aqui do encontro só o cara não errar e a gente tá quase terminando aqui velho e eu tô terminando o gerador que eu tava fazendo o problema é que eu tô machucado velho é o problema é que eu não sei onde você tá e eu tô indo onde tá o jader você tá indo onde tá o jader velho então vou tentar achar um gerador eu ainda vou voltar o jader né vou meio perto de vocês por qualquer coisa se o carro aparecer tem um kit médico esqueci que eu tô com um kit médico na mão é achei o totem no totem amaldiçoado vou fazer o caramba ai eu fui atrás de você jader não volta pra mim me pegou fiz o totem amaldiçoado ou um deles é ele foi para a direção de vocês estão fazendo gerador e aí me viu e aí me acertou velho puta que pariu foi no lugar não tem nada aqui cadê não tem tábua não ah já me derrubou não tem pallet aqui pra coisa velho acho que ele vai pra aí e aí vai me colocar que já colocou no gancho não e foi pra onde tá o outro aleatório velho é agora vem a sequência puta merda eu errei ai caralho velho vai aí você vai tomar mais danos é eu errei velho mano eu esqueci que era assim velho é que eu não é mais fácil eu salvar aqui você que tá tá dois é meu deus tá travando demais tá dando umas lavadinhas é antes que ele é é é é é já vai vim pra cá certeza é tá vindo vem correndo não vai почему não vai não vai reto é por que é por atrás do jader puta é que eu já já quero duas vezes fala pode dor salvar aleatório tá vou fazendo esse jogador aqui por enquanto O aleatório não quis ser curado? Você consegue vir aqui onde a gente tava pra fazer o jogador? Tô dando a volta Deu visto aqui você Ah, o jogador tá mais difícil, ai merda Será que ele vai vir aqui, velho? Ah, ele tá perto de mim Tô quase terminando, falta um terço Oh, mentira, como ele sabia que eu tava aqui? Vai, vai, tô quase terminando, vai, vai A impressão minha tá devando mais pra fazer o jogador Não é a mais rápida, eu lembro que é a mais rápida Olha a impressão minha Terminei Ah Você caiu quantas vezes? Cai uma Eu vou deixar Vai colocar na frente desse gerador ainda Dessa, dessa porta É, desse portão, é o portão, tá ali Ele foi para o outro lado Agora o aleatório vai me salvar Ah, que merda, velho Ah Dá pra Conseguir dashar 9 e 9 aqui? Por quanto que o bom tá lá? É Boba Ai, mas deu um, eu aguento Não, não, vem pra cada um, Bruno Tá 9 e 9 Eu deixei 9 e 9 Ah Ah, mentira, velho Ah Que mentira, velho Ah, legal, olha quem tá vindo aí Ah, que mentira, velho Eu acertei no parque Se ele ia seguir o cara só Ele não ia me ver Que bosta E eu deixei 9 e 9 o gerador Ai, que... A parede Deixei o portão 9 e 9 Olha o killer, o killer aí, Bruno É, eu acabei de me curar, velho Ah Ah, não, tava me curando Cês... Eu deixei 9 e 9 o portão pra... Será que se eu conseguir se arrastar pra lá só que dá certo? Ah, cê consegue, mas é... Só o killer não te matar, não te pegar, né? Ah Vai se arrastando Quase conseguiu escapar Ficar que o carro vai vim pra cá, né? Ah, não, o aleatório vai vim pra você Vai, levantadão Ah, ele não conseguiu levantar Ah Ah, o killer ainda foi... Pegou ele ainda Ah, ele matou Morreu Sobrou você, Bruno É, ele não... Ele não tem nenhum gunshot não Não tem nenhum gunshot não Corre! Agora corre! Nossa! Nossa! Ai! Ai! Vai, vai, vai... Ainda mais que ele tá se atrapalhando Eu fiz, eu fiz Não! Ah, velho! O cara cagou Ué, ele... Nossa, que ele cagou muito E pior que eu tava quase terminando de coisar o negócio lá, velho Olha, se eu tivesse terminado... Eu já teria deixado ele bater Já teria terminado mesmo Eu... Eu ter terminado o gerador, né? Eu... 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 Eu também ter... Não, se eu tivesse acertado ele, vocês conseguiam terminar, velho Se eles não tivessem me derrubado Eu... 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 Batei o paletineiro, eu acertei ele Mas ele me acertou também, velho Aí me derrubou Aí vocês conseguiam fazer Eu conseguia dar a volta e aí A gente se salvava Nós vamos reviver você, né? Mas... Eu tava pensando... Eu ia abrir o portão Se eu conseguisse... Eu ia dar um pouco a volta Deixar o portão meio... No... 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 fazer o gerador dela não que quem se acha que é melhor por exemplo o jogo deu dinheiro para comprar um personagem da do sobrevivente qualquer qual qual você acha que compensa mais comprado esses bonecos que tem aos poucos que eu tenho até o da caldete a maioria são os que eu tenho para cuidar da caldete não acho que de opada caldete tem acho que aquele bagulho da lia o provis e também deixa eu ver o daria de agachar que você tinha falado na época que era bom o do bio né onde se levantar ou aquele bagulho da menina lá da da meg né o coisa de arrancada né é porque tem quem tem quem tem essa uma racoto a eu ia esse fênix essas ali na cacê e um gui a quente de anderson que parece que é o que tem os poucos melhor a eu me que mora desses aqui qual você acha que melhor comprar que eu não jogo de é que o a quente tem os os bagulho os bom né é né o pai igual ficou a ming finge mim que o pai ela para poder pegar os bagulho bom dos outros bonecos até o e o que mora o que eu acho da o visual dela só que os porque dela é eu não sei lá tudo 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 eu sei lá estou indo em dúvida no carro aí a pena que eu ia pegar a gil né mas a gente vai só com de verdade é tão indo em tente entra em ter a quente depois da enta que tinha ali o meu e o meu a outra tem uma outra e o xin ri também a mais não sei a minha estranha sei lá acho que eu vou mudar velho acho que vou tirar o provis e colocar o poten apesar que abriu no baú ele não teve o bagulho de matar né é porque eu tenho tipo na agilidade eu peguei para ela não sei se eu peguei para todo mundo né eu tava querendo pegar o bagulho dessa 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 fengming aqui bagulho de gerador que a faz né que ela não estoura né que ia pegar para a caldete sei lá o cara o cara quitou o cara entra e quita aí entrou o pil o pau viu é totem coisa de premonição não cadê a japonesa chinesa o bil que tem né o teste zinho né não acho que eu acho que eu acho que eu não é a meri tem um teste um teste o dave de king se não me engano acho que é o teste que os killer odeia né que ele vai lá da tapinha o cara da aldeia essa 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 fengming também tem uma agilidade né o que se quando sei por alguma coisa mas é sei lá tem hora que ela não saia ou tem um monte de hora que eu faço ela não sai por isso que sei lá eu tirei eu vou ficar o bagulho mesmo evasão burner e o auto cura e o provis e o técnico dela aquilo é bom só que tem o torre tem o bagulho do totem que é bom né inquebrável a inquebrável é só para você levantar sozinho inquebrável seria bom agora né o incrível seria muito bom agora nossa seria ótimo ok o que o inquebrável ia salvar velho aquela hora eu esqueci eu tenho bolo eu esqueço de colocar essa posse bolo eu peguei um monte com essa menina aqui eu acho eu vou usar na próxima e esse kpop é de matar nossa o nome e depois sim eles fazem isso eles colocou é para mim apareceu para mim apareceu pirâmide hair lá eu não vi ainda o pirâmide nem o nem o nemesis eu queria ver velho trapaça nunca é justo o meu trabalho é acabar com ela programadora de sistema de merlin ainda é um dos meus trajes favoritos no jogo se me vir jogando defend vai logo a banda vai fazer não sei velho tem que perguntar para você vai fazer alguma coisa você vai fazer live hoje amanda amanda ah não não minha mãe ela foi levar a amiga da minha irmã no ponto para não ficar sozinha eu pergunto para ela não sei que ela não sei que ela tava muito bem esses dias se for fazer eu vou fazer do que é apesar que a foto talvez não ia poder conseguir transmitir o barulhado coisa né porque é um joguinho tipo um joguinho que é mais mal feito que o Fall Guys que é da mesma pegada não pegou direito só que aqui é negócio mas pode ser pode pode ser que o jogo é mais otimizado é o Fall Guys e o Fall Guys ele é mais otimizado e só ela configurar não viu grau o jogo e OBS quando faz live de PC sem configurar direitinho eu não sei se ela testou tem que ver se ela testou para ver se ela testou eita que mapa é esse fazenda Kudman não lembro desse mapa não velho tem bagulho de índio esse mapa eu nunca joguei não velho a entenda dos mapa novo da da e não tem nenhum gerador aqui não e aí e aí e aí o barulhinho e a desse e é o caso choque é o caso choque e eu também tô vendo nenhum gerador não velho e achamos tem aqui dentro da casa aqui da cabana e aí ah legal e ainda mais o do aí tá aqui ah meu Deus do céu ele tá atrás de você ainda Jader ah vi ele quebrou só acabou numa paleta foi reto foi reto a nossa gente tá na metade aqui eu e o Bill aqui ابtei Ah tá lá isso ZbF a gente vai fazer rapidão acho que ele tá voltando ai vai 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 nossawah atras de alguém a tem um milhão velho tem um milhão dá pra ficar no milhão aqui acertou e aí é um milhão é bom para desfistar os caras não lembra e eu vi o caiu o cara o que é que eu tô indo salvar a lealtara Nossa. Errou! Atentou! Ah, me derrubou já também. Filha da puta. Ele também errou o totem. É, vai me colocar a de... Ah. Ai, que do... Ele tá indo aí, ele tá indo aí, ele tá indo aí. Cuidado, ele tá indo aí. Tô corando o bio. Ah, tem que fazer... Como que faz o bagulho do cérebro mesmo pra atirar, velho? Depois eu tenho que lembrar. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo o bagulho, eu tô ouvindo o coração bater, daí tá por perto. Oh, merda. Já voltou, ai, ah, maluco. A mago vai ficar camperando não, né? Ah, né? Ah, hum, hum... Ah, hum, hum, hum... Ah, hum, hum, hum... Ah, hum, hum... O bio saiu da hora aqui, não sei porquê. Deixa eu me colar, eu tô com a tocula com ela mesmo. ai que puta que beleza ai acabou a bateria do computador tem uma moeda ali quem quiser pegar a moeda como ele me viu velho você tá longe de mim ainda acabou a bateria também ai merda foi pra dentro do bagulho dentro do mineral ele tá indo quem tá quem tá eu acho que é você já que tá indo não só pra mim voltou tá voltando pra você bruno ah vai lá pro bio se for do bio vai se cura agora se eu cair mais uma eu tô morto foi pra esquerda foi pra direita tá indo pra direita tá na casa tá vindo pra caixada ai eu fiquei tonto pra caramba foi pra você já tá atrás de você já tá ah eu vou resgatar o cara depois que eu me colar eu tô indo lá não eu tô perto não eu já tô aqui corre ele tá indo atrás do jade o cara tá aí pra eu colar tá aí tá aí tá aí se piscinei mas ele tá vindo atrás de mim que que eu te cu ah não dá pra te cuar perdeu perdeu de vista ele tá vindo aí velho ah se vai Como que tira? Tô com um de 2, não dá pra tirar não? Ih, vai colocar o Bill lá no negócio. Ah, é? Tem que ficar parado e... É, não sei tira, tô com 2, velho. Tem que ficar parado e... Como se eu tivesse curando, Bruno? Não, não, eu não tô, eu não tô, não tem mais, eu já me colei, tô no máximo de co... Consegui tirar. Não, não consigo tirar de 2, porque eu tô com a de 2 e não consigo tirar. Ele tá no milharal, foi pra esquerda. Eu vou tentar fazer... Tá voltando, eu acho, Jader. É, agora eu não sei onde tá os bagulho, velho. Tá voltando. Eu tô perto de uma porta. Tá no milharal, tá no milharal, tá no milharal. Foi reto pro milharal. É, eu não tô com o bagulho de totem. Voltou pra... Tá aqui onde eu tô. Eu tô tentando achar outro bagulho pra fazer, né? Errou! Tô fugindo dele, tô fugindo dele, tô segurando ele, tô segurando ele. Ih, chegou pra achar o totem aqui. Ai. Errou. Tô segurando ele no milharal. Eu só achei, só achei o gelador, não achei totem. Ah, me derrubou. Segurei ele por um tempinho. É, não achei nada de totem. Ah, cê se estunou ele? Que isso? Que habilidade é essa? É a habilidade do Leon? É, vou fazer no gelador porque eu não tô achando o totem não, velho. Essa habilidade do Leon, ó. A habilidade do Leon é boa, hein? Ah, ele colocava que ele coisa e o cara larga a pessoa. S.V. S.V. É de graça, né? Ah, eu tava me tirando, tava tirando seu, 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 seu duim. Ah, ele colocou. Tá indo pro milharal. Tá indo pro milharal. Tá indo pro milharal. Eu tô indo pra... Tá indo pra... Tá indo pra quem tá vindo correndo. Tá indo pra você, Bruno, não acho. Ai. Não, é, voltou, voltou pro milharal. Voltou pro milharal. Deixa eu dar uma volta e eu te resgate aí. Agora foi pra esquerda do milharal. Ah, você tem que tirar a cola primeiro, vai. Puta, ele tá vindo. Ah, ele tá vindo por causa do grito. Ah, ele voltou pra mim. Ah, mentira. Eu ia quebrar, eu ia tacar uma palheta na cabeça do... Ah, agora ferrou, velho. Ah, não sei porque eu fui apertar um negócio e o jogo já me deu grito. Apesar de dar o grito. Ele tá acampando em mim. Só que ele sabe que eu tô aqui. Ele tá procurando você, Bruno. É, ele tá procurando você. Ele tá voltando. Não tem que correr. Não. Ele tá indo pra melhorar. Não, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá acampando aqui. Ele tá indo mesmo. Foi correndo. Ah, não. Voltou, voltou. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Ai, corre. Ai, me acertou, velho. Vai atrás. Vai atrás do barulho. Vou pro migalau, vou pro migalau, vou pro migalau. Eu acho que eu despistei ele. Eu despistei ele. Ai, quebrou meu. O gerador que eu tava fazendo. Voltou pro migalau. Ai. Tá me coando. A tapatinha tá tenso, hein. Ah, ele tá acampando na casa que eu quero fazer o gerador, velho. Vai atrás do migalau. Vai atrás do migalau. Vai atrás do migalau. Ah, ele tá atrás de mim. Errou de novo. Ah, me acertou. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Então é que ele tá em mim. Mas ele tá lá atrás do migalau. Ele tá olhando pra vocês, acho que ele sabe que tá aí, vocês tão aí. Que aí, ele vai deixar me soltar? Eu soltei. Agora onde que tá o outro mesmo? Ele deixou. Ele deixou eu sair. Onde que é o outro mesmo? Da casa? Dentro da casa? Tem um dentro da casa. Ixi, eu tô no 3. Amei. Como ele me viu, velho? Não, não tem alfabora. Tô aí, tô aí. Eu acho que ele escapei dele. Eu tava tirando a insanidade da cabeça. Tava 3 também. Eu vou sair, eu vou... Deixa eu tirar, deixa eu curar a insanidade. Se errar ele sabe... Tem um gerador lá no... dentro da casa. Tem um dentro da casa. Eu tava fazendo, mas ele já quebrou. Então ele já reservou. Ah, mentira, velho. Me derrubou, velho. Ah, que merda, velho. Ah, tem um aqui, tem um aqui. Nossa! Tá impossível de fazer. Ela tá perfeita. Ah, meu coca do gancho. Ah, meu coca do gancho. Marria! Marria! É, vou tocar de... Vou botar outra roupa, né? Essa roupa tá dando sorte, não. Acho que eu tô muito visível. É, no meio aral, no ponto vermelho dá pra ver, né? Ah, também tinha ido pra outro canto, velho. Nossa, parecendo um zumbi. Onde que eu vejo mesmo? Ah, assisti, né? Sim, é, tá. Exato. 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 E aí? Ah, vou conseguir finalmente pegar o vídeo. Pra não poder gravar as lives de desenho. Agora se toca não, tá jogando. Ah! Peraí! Ué! Tô fazendo o meu gerador, Jardim. Não, 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 não. O DVD, a gente jogou outro, não, não. Tá jogando aí o Jardim e o Gustavo. Ah, vocês estão aí? E aí, Jardim, seu fã... Ô, Lega, muito legal. Tá aí. Você tá aqui? E aí, caralho! E o... Ô, e aí, Gustavo? Pô! Peraí que eles estão se concentrando e fazendo um jogador aqui. É. Ah, isso foi legal. Faleci. Daqui a pouco vai ter. Vai ter. Ah, não. O Azul Medo foi esse aí. Que é um tiro. Nossa. Ah, satanás. Com certeza. Quebrou meu gerador. Quebrou meu gerador. Com certeza. Quebrou meu gerador. Quebrou meu gerador. É, infelizmente não dá muito. É o... É o... É o... É o... É a mesma que a gente, só que tá com uma... Uma skin. Quebrou o Gustavo do Jardim hoje? Ele vai quebrar, né? É, ele deu já tapa no gerador. Ele tá ali. Ele tá acampando. É, ele te viu, o Jardim. Ai, caceta. Eu tô aqui. O que você tem? O que você tem? Eu não vim acertou. Que saudade que eu tava aqui. Ele vai te seguir? Ah, eu fico assim. Ah, parece aquela anjo do... girado com dificuldade no máximo ele tá voltando com a roupa daí é o cara esperto velho não sei a do Gustavo tá assim não sei porque é o cara de... isso tá bem cuidado ali não tem corpo você é boneco essa... tem um bagulho pendurado ali, nossa como eu queria jogar esse jogo mano, acho que meu computador roda, então roda em live a live que é principal, você bota mas você não tem o jogo? não dá aqueles atrás de mim ah me derrubou só faleceu não dá para salvar não eu quero ver meus amigos no momento ai, ai fiquei cego ai o Bruno cala a boca ah não acertou não acertou o cara me acertou, eu fiquei cego não mas devia ter acertado assassino também né eu acho que a gente tá chato eu não sei o que não eu não sei o que não tem quatro minutos agora eu tenho que achar o... eu tenho que achar o... eu tenho que achar o... eu não sei o que vou ter acertado mas conversando só eu tenho que conversando eu não tô com medo de chato eu não sei o que não eu falei pra ele Ai, o alçapão, né? Olha o alçapão aí. É pena que sentar com aquele negócio do Bilk aí, mostra onde tá o alçapão. Olha o alçapão aí. Nossa! Não acertou ele. Ai. Esse bichão aqui é? Qual o que ele quer dizer? Não, é do jogo mesmo, disso aí. Essa habilidade do Leon é legal pelo jeito, então. Mas ela, às vezes, não funciona. Ai! Ai! O cara, o cara, o cara, o cara já tem um entredor, tipo, o... Não, o cara provavelmente... O cara provavelmente ia jogar o Jader, né? Isso não vai, hein? Isso não vai lá, hein? Ah, ele ia colocar no que tá o alçapão, né? Sabe o que é cagar? Você sabe o que é cagar lindamente? Falsidade de quem? É, a manda falou, sabe o que é cagar? Cagou muito! Cagar de foda! É, vou trocar os perks dela, mano. Esses perks não tá dando certo, não. Não, vou tirar esse provis aí, vou colocar o... Eu acho que o Premonition é o do Totem, sei lá. Não, o Premonition é pra saber se o que é cagar viu você, quer dizer que ele tá por perto. É, então, o Premonition é melhor que tem. Não, o melhor que tem é o de se curar e onde anda agachado rápido. E a mina que cura? Por que que você não tá com ela? Não, eu tô com o bagulho... Eu tô com a habilidade no máximo pra essa aí também. É, eu tenho que resgatar... É, eu vou trocar os perks dela aqui... Ah, não tem a japa! A McDonald's! Não, eu vou tirar essa roupa dela também, velho. Ela tá muito chamativa. Também. Vou lá, eu só vou levar ele. Chamativa pra chamativa. Melhor a última. Não, padrão. Não, padrão não. Não, essa aqui é azul. Essa aqui é provavelmente a melhor. Mas tem alguma melhoria de alguma coisa? Não. É super escuro. É super escuro. Mas essa é ruim, quando ela corre fica balançando. É assim mesmo. Level 40. Autocura e... Autocura laranja. Ah, esse aí vai poder usar nos outros também. Mas eu não tenho disponível. Eu acho que eu tenho que jogar, velho. Agora eu não sei se eu... Se eu tento pegar o técnico pra essa... Não, você acha que vale a pena o técnico? Caralho, dois gêmeos! Eu quase deixei o grupo sem querer. Uai, mas é a mesma personagem? Aquela, tá lento? É, tudo é a mesma. É tudo é a mesma personagem. Só muda a roupa, a roupa, a cabelo. Já vemos que já devem sair desse jogo. Conseguiu tudo assim. Nossa, mano... Ele pegou o negócio do Leon, né? Eu tenho que achar urgente a minha... A Gil não tem coisa boa não, né? Eu tenho que achar urgente a minha... A louva da mão, velho. Não tô achando. Pra melhorar a minha mão. Não, a Gil não tem coisa boa, né? Ah, tem a Gil? A Gil e o Leon. E tem a skin da K.A. e do Gil pelos dois. Ah, tem meme. Ah, meu profissional de perigo. Uai, tem um traga com ali, ó. Não, mas é uma... Outra... Outra japonesa dessa, não, né? Que, dá pra saber que é bruxa? Como assim? Ah, o pink tá amarelado. Não, o pink tá muito amarelo. Ah... O pink tá muito amarelo. 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 Ah, beleza. A gente volta pro mesmo negócio. Ah, tá. Pensei que ia desfazer do bagulho. Ah, se tivesse um... Como jogar também? Esse é cosplay, não é? Tem, isso aí tem cosplay com o PC. Oh, põe o pai aí pra mim, vê como que der. Quem? O Barbuda ali. O Barbuda. Esse aí. É o build do... Do F4 Dead. Ah, tá ligado. Até que o Bubu tá online, né? Podia chamar o Bubu. Cadê a Gil pra mim ver? Não, tem que... Eu não sei se dá pra ver. Ah, o Chibi! Não, deixa ver os bagulhos do Stranger Things, mano. Eu não saí... Eu saí do coisa não, né? Nossa, velho. Ah, tá. Do set. Ah, é. A Gil. A Gil do S7 não... Oh, do S7 não. Do 3 e meio, tem muito sem graça. Eu não saí da vida pra ninguém passar. Ai, que menina. Sei, velho. A do... A... 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 A Cher mesmo do... 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 Ha, keinem. O sou o família do S7 não tenho nunca. Não, o que aconteceu com a Nance? O que aconteceu com a Nance? O que aconteceu com a Nance? Não tava. Não sabe quem ele parece, ele parece aquele cara lá do... Oh... Do... Do... GTA5. É, essa aqui tem um negócio de se bater, né? Essa aqui, eu acho que eu vou pegar essa... Essa... Cate e Kenson mesmo. Sei lá, não sei lá. Den-sou. Den-son... Den-son... Eu tava entre ela e a japonesina. Essa aqui é tudo pago. Mano, volta, volta. Ah, depois eu volto aqui e jogaram. Não parece aquele cara lá, o Michael do GTA? Ah, é o Ashley, o Ashley. Eu não sei se eu pego essa aqui, mas... Oh, cadê o Nemesis? O Nemesis é o que me interessa. Estou me fudendo para o... Ah, vai se fudendo. O Nemesis do 3. E o Nemesis é bom? Você jogou? O Nemesis é bom ou ele é... Oxe, é o Chaves ali? É o Chaves ali. Aí você vai ver a coisa mais linda que é. Olha o que tem no peito dele ali. Que nojo. Qual que é o nome daquele discurso? Aqui tem 3 já. Ah, tá. O Chaves é da Austrália, tá ligado? O Chaves é da Austrália, tá ligado? É a Kate. Quem são, né? Ué, tá maluca ali. Ah, tô em dúvida se eu compro a Kate ou não, velho. Que eu acho que aquele bagulho do cavalo dela é bom se o cara te pegar. Tô na... Na cal aqui do... Com eles dois. Ah, deixa eu falar. Depois eu vejo, velho. Eu já dei ponto. O jogo chegou. Ela tem que... Ela tem que... Ela tem que fazer... Ela tem que colocar mais dois. Aí depois eu lembro de quando vocês tiverem a coisa procurar. Ah, quem tá desloqueado ali? Deixa eu ver. A gente tá... Eu tô nível 16. O Gustavo tem 19. 5, 4. Vai vir um nível... Pelo menos um nível... 6 ou 7. Acho que um assassino. Show Feng é o nome dela? Uhum. Ah, na área é 50. Ah, tá. Feng Min. Feng Min é o nome dela? É. E a outra chama Junxin Ring. E agora não sei se a outra eu acho que é coreana, velho. Tem cara de ser coreana. Eu acho que os chineses e os coreanos devem se ofender também. Não, a que foi atual é coreana. Antes do... Do... Do Resident Evil era coreana. É. Tô no Feng Min. É, só que ainda... Só que eu... Ah, eu tirei. Eu coloquei o quê mesmo? Foi o Totem? Ou foi o... Ah, não. Foi Premonition. Ah, tá. Entendi, meu. Premonition. Ah, não é que tudo não tá... Tá... Tá fora. É, o Provisi tá... Tá sendo meio inútil, então... É, eu não tô... Eiii... É. E aí, pelo jeito eu ia caminhando já o negócio. Falta quem? Falta o vilão? Ou o vilão é sorteado? Nossa, o ping... O ping do assassino também tá ruim. Ai, meu Deus do céu. É, o vilão é como se fosse o host, né? O cara, né? Ele... Não, não tem mais. Não tem mais esse last host. Tem, não. Ou não. Não. É, que que esse negócio tá atrás de você, Gustavo? Ah, por isso que ele acha que você tá brigando. Deve ser o... Amuleto, né? Não, eu peguei. Aí eu ganhei isso aqui pra ela. É sorteado? Hã? O bichão é sorteado? Ô... Nossa. Ou não? Não, não. O cara escolhe também. Eu só não sei. Eu acho que não dá pra ele... Será que dá pra ver os nossos bonecos? Ou não? Acho que não. Também não. O assassino não consegue ver. Consegue ver? Ah, esqueci de colocar o bolo de novo. Eu sempre esqueço. Essa pose boa. Que que é isso? É, é um negócio pra dar mais... Mais... Pra gente vai dar mais coisa. Mais sangue. Mais sangue. É o... Palpar. O sangue é palpar os bonecos. Nossa. De quando já? Já. James, programador interface. Um dia vou conseguir usar a antena contra um assassino. Quem sabe? Puta do Silent Hill tem também o cabeção? É, só que ele é do 2 e a menina é do 3. É, isso que não faz sentido. Mas é um dos melhores vilões que tem que ser. Não, porque ela... Ela é filha, né? Ela é filha do protagonista do 1. E do 2. É, a filha do protagonista do 1. É, a filha do protagonista do 1. É, a filha do James que eu nem sei nem lembro sobre o nome dele. Não, é, tá certo. É porque ela é filha do personagem do 1. Aí que ela veio 3. O certo podia vir o coelho. Podia vir o coelho pra comparar com ela. Aquele coelho do parque, né? Ah, sei. Acho que ele zerei. Eu não zerei o 2. Os dois eu tava uma época jogando pra zerar. Eu zerei o 1. Eu fiz o 2 final do 1. O ruim e o bom. Ah, o 1 é aquele jogo do caramba, né? Você fez o final do cachorro? Do cachorro do 3? Acho que eu fiz. Eu vi, não lembro. Eu sei que meu primo fez tudo. É o final do 1, né? E meu primo que tinha que ficar com a paranoia sem zerar, sem tomar hit e ganhava alguma coisa. Não sei. Ganhava pó nenhuma. Ele tava com a paranoia nessa aí. Nossa. Ah. Ah, Jim. Não pode tirar lá? É. Tem um Toter aqui já. Onde que tá? Não sei. Ah, e o... Ah, ele voltou. Bubu voltou. Valeu. Ah, que beleza. Agora eu não tô com provas. É, tá dando um barulho de Toter aqui. Eu não sei onde que tá. Tá por aqui. Uhum. Tá em live, Bubu turn? Qual botão que tem que apertar? N2? É, L1. Você tá no karaokê aí? No mouse, eu já não sei. No mouse já... Esse negócio... Esse negócio do Totem tá me incomodando. Vê toda a Tocan. Tá vindo? Tá vindo? O trabalho de você já, né? Puntão! O KH é o pânico! É o pânico! O pânico! É o pânico! É o trabalho do caralho! Ai meu Deus do céu! Corre! Vai na melhorada! Não! O pânico ele tá... Ele tá... Ele tem alguma habilidade... Se ele... Se ele... Ele anda agachado. Ele anda igual pessoas. Meu Deus! Tá travando tudo! É o pânico! Tá o... Bubu! É um pânico lagado ainda. Só pra... Cuidado. Tá maluco! Tá maluco! Tá maluco! Tá maluco! É calma! A gente tá quase terminando! A gente conseguiu escapar! É tá no... Bubu! O que? O que? Calada! Bubu! Só de bubu! Tá atrás de você, bubu! Eu não sei como é no... 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 Eu acho que dá pra jogar no controle! É a minha joga no controle! Eu acho esse jogo sim! A minha joga no controle! Se o cara vim aqui eu tô lascado com a Kishin! Eu já até tomo tempo no nosso gerador! Eu tô na metade de uma Kishin! Eu tô na metade! Não! Eu não tô com o Femonishin! Eu tô com o Totem! Acho que eu coloquei o errado! Ih! Pegou um do Bubu! O Bubu vai ter um... Será que ele tem aquele bagulho de... De ver quando ele coloca no... No bagulho! Pô! Tem que colocar aqui perto! Ele vai vir nesse aqui! Certeza! Ah! Ele já tá vindo! Olha! Ele deve ser supeiro! Vou terminar esse Totem! Ele vai vir pra cá! Certeza! Não! Não! Eu já adoro! Ah! Ele tá acampando! Ele tá acampando você! Ai ai ai! O bicho vindo! Você viu? Falei que ele tava ai! Puta! O menino vai morrer! Não! Não! Tem que ter! Pô! Deixa eu resgatar! Vai lá! Pronto! Cuidado com a armadilha! Não! Ele não é o TREP! É só o TREP! Tem a armadilha! Lembra! Se o bicho estiver vindo! Vai perto dos caras do... Vem pra... Pra pegar os caras do... Ele vai atrás do cara! Ele vai atrás do bubu! Porque ele tá caído! Ah! Deixa eu se puder! Não! Não! O cara do... Não! Mas eu não tô falando assim! Eu tô falando aquela questão! Coisar e fode! Tenta ajudar todo mundo! Mas se o cara vai pegar e vai matar... Fazer o que? Ah não! Ele tá vindo pra cá! Tá vindo pra cá! Vocês ganham beleza! Mas todo mundo ganha! E vem pra mim! Vai com o negócio! Tenta apurar ele depois! Vem, vem! Sai daí já! Deixa daí! Tá vindo pra você! Isso! Filha da mãe... Não! Ele veio pra mim... E desviou! Ah! Tá bom! Não! Vai! Vai! Vai pro outro lado! Vai pro outro lado! Vai pro outro lado! Aí voltou pro Jara! Ai que filha da... Pegou o Jara! Não dá pra salvar o Bumbu não, véi! Ele tá caído? Ah não! Ah, car... Eu quero me... Eu quero me curar mas o bagulho não... Ah, pegou! Na hora que eu vi que ele... Eu pensei que ia ir pra cima do Gustavo! Na hora que eu vi ele vindo pra cima... Ah, não! Tá vindo pra cá! É! E ele vai em quem tá machucado! É! Eu sei carro e não é todo! Ah, ele é bom! Ah, é... Alguém salvou o Jarder! É... Ah... Pegou? Ele escapou! Mas se a pessoa cura você, você cura a pessoa não é rápido? Não sei... O meu tá correndo atrás de você... Ah, tem bagulho de ver quem cura, véi! Ah, mano! Tem bagulho de ver quem cura, véi! Ah, eu não tinha como ele ver ali, véi! Ah, eu não vi que tinha um bagulho aqui! Ah, essa porra boneco zoado do caralho! Odeça! Você tenta sair assim... Ele tá indo... Acho que aí não sei se tão curando, véi! É, ele vê quem cura! Cuidado! Eu tô terminando um gerador! Ai, meu caralho! Ai, meu caralho! Vai ter um menino! Vai ter um menino! Vai ter um! Onde tá o Bruno? Ah tá! Tá na milharada! Ah, ele já tava curado ainda bem! Puta! Pegou quem? Puta! Pegou o bumbudinho! Ah, vou vir pra longe, véi! Foi isso? Vou, vou, vou... Ah, eu acho que deve ter... Ah, deve ter... Tem gerador aqui! Vou perto de um gerador aqui, véi! Ai, não! É gerador não! Tá com uma lanterna! Eu não sei usar... Eu não sei usar lanterna! Ó, tem um gerador ali atrás! Deixa eu me curar aqui, véi! Vou curar o que já tiver! Vai pra onde, bubú? Direção esquerda... Dá pra... Acho que dá pra rever! Puta! Tem alguém que tá aqui durado! É... Tá bom? Tá me curando, véi! Tem que me curar, senão eu caio, véi! Caiu o que deu! Eu vou tentar fazer esse gerador que tá aqui, véi! Tem um gerador aqui do meu lado! Mas tá que você já tá sendo curado? Ou seja, você já... Não, eu me curto o que você tá! Não é mais fácil você sair daí... E ir pra outro gerador, que aí vai mostrar como você tá! Não, mas é o único gerador que tem! Ah, ele tá aqui! Ai! Au! Tá em mim! Quebrou meu gerador, é? É que tá... É machucado! Caramba! Eu vou ter atenção em você! É, mano! Me distraindo aqui! O que que é isso aí do lado? Fui olhar pro lado na hora que coisou! Ah, o que que é do lado? Ele... Ele me desiste... Ele desiste de mim! O bom é que não estoura, bom! A gravidade dessa menina não estoura, isso que... Ai, eu não vou te ligar! Tão quase na me... Não, eu só... Ah, não... Ah, eu só pegou a autocorra! Ah, não, mas eu não sei se ele pegou pra menina ainda! Ui! Ui! Errou! Ah, ele acertou! Ele tá na mulher alta! Me colocou! Foi... Foi pra vocês agora! Tá indo pra vocês! O bom do Bruno é que ele ainda não foi num gancho! Ah, não! Foi! Ele tá na mulher alta! Tem alguém... Mas não tá onde você tá, Gustavo? Não, eu não tô vendo ele não! Eu tô perto! O cara tá vindo te salvar? Não, não! O Bubu não, né? Eu não sei quem tá vindo me salvar, não! Ah, meu! Tá no Bubu! Tá no Bubu! Puta! Ele tá com o no-ed! Ai, pegou o Bubu de novo! Ai, onde que é o outro portal? Acho que é do outro lado, não sei se tem disso! O cara do Bubu! É, ele vai bater agora! Vai bater em quem bateu! Deixar 9 e 9? Ah, não! Tá vindo mesmo! É, tá aí na reta! Tá na reta! Tá na reta, Jada! Vamos dar a volta e levantar o Bubu e tentar ir pô! Será que o cara tá... Campeirando? Com certeza! Não, não! Ele tá indo onde a gente tá, velho! Como ele sabe? Não! Eu tô indo lá! Também tô! Eu vou tentar abrir o botão do outro lado, velho! Tá achando que ele vai bater em! Não se cura! Ele tem o bagulho de curar! Não, mas é, tem uma certa distância, né? Dá pra ajudar! Ah, dá pra ajudar! Ah, dá pra ajudar! Eita! Ah, caralho! Ai, quando erra a cura, quer dizer que machucou o cara? Eu vou tentar fazer ficar 9 e 9 aqui, o portão, né? Pegou o Jada! Vou fazer ficar 9 e 9 aqui! Tô dando a volta! O bom é aqui mesmo, 9 e 9! O cara derrubar uma só, eu... Não dá pra abrir! Não, 9 e 9 é bom deixar... Faz! Obrigada! Ele veio do nada, velho! Eu não vi quem tava vindo aqui, não! Nem... Ah, mo... Eu não sei quantos porcento eu deixei, não, velho! Vai no gerador! Deixou em 78! Ah, ele vai colocar aqui perto, velho! Ele tá indo pro migral! Não, mas tô ainda não! Tô... Eu tô abrindo outro portão! Tô deixando 9 e 9 outro portão! Tá novo não... Quero que quiser eu abro! eu vou conseguir da volta aqui 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 ó é que aí já do portão não abriu tá me derrubou o que eu gosto e quem tá agachada em correndo por favor tá indo aí eu vou morrer velho tá indo tá tá indo na direção do jagger e não vai dar tempo não não vi que tava vindo assassino nem nem coisou nem nada velho não não o bagulho não pitou o bagulho é o som velho não mas o som faz um som com a equipe do lado velho não apareceu o som eu não consegui nada morri eu só não apareceu essa bosta desse som lixo jogo bugado não era para ter saída mesmo sair sem querer tá olhando para frente não mas eu morri ela é que a gente tem que salvar salvar você ganha mais pontos a mão nós o lado jogo não fez a produção velho tinha que fazer o som na hora que o kate fechando meio perto tem que fazer o som não fez essa merda o manu com a michelle nem sei que é ela tá do que do do totem ela está comendo a ver se pânica morro o boneco quebrado do cara e pro que é só com dinheiro de verdade essa porra é por isso não falta peito não tem nem peito infelizmente joga peito então melhor só caso que eu tô em live é isso quase o tempo não é se pânica na cama tinha que ver o boneco é muito quebrado é vai ser meio difícil de 10 da manhã e complicado é que droga velho até aí a beleza falou não vai tomar no cover eu já dois saiu então tá pra chamar a michelle tem esse negócio de agachamento é esse pânico até nisso esse boneco é zoado velho eu não consigo chamar a michelle não tá o bobo chamou você antes a namorado vou ter que usar a pó do 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 premonition mesmo sem a tchau o totem não vou achar pó de totem não nossa MSN também é de medo deus o que porra e botar uma outra roupa mais não não é a mó mentira velho mó mentira velho o boneco tem isso também eu nem lembrava que ele tinha essa porra essa skin do coelhinha dela na era eu e aí ai 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 que eu nem eu não tô com ela com ele ainda não joguei com ele até que eu mesmo eu vou ver o quê né a de cor real eu vou jogar com uma pessoa sem para que nem a nem eu pei ela eu não entendi eu já morto velho eu não entendi eu já morto velho colocando é ficar no bolsinho do personagem acho que eu compro a denson mesmo sei lá eu não sei se oi o jogo acho que bugou aqui pra mim aqui na volta eu dei ponto não não fui com essa roupa não jogo do caramba eu coloquei a roupa a roupa a roupa a preta pra ficar mais ficar mais camuflada é pronto eu peguei né porque você pega lá no negócio né essas moedas aí é pra ganhar isso aí né não gasta a cabeça e aí eu dei o pânico é a hora durante a partida né você pega durante a partida né é infelizmente é assim o pessoal tem esse jogo tem um pouco de peito infelizmente é assim igual mas é isso aí né não morrendo igual dar um botão bem o peito em dar um bom para ter outro peito né pago aí igual bf também vai ser peitinho vai vendo vai ter arma que é só com coisa de de ó dinheiro bf ainda não e daí a pessoa que não tem condição de comprar dinheiro tem que usar os assassinos padrão que são meio bosta vai perto do pânico dos outros bonecos ah não é os assassinos é só você alterar os pertinho não é só o que presta é só um que tipo dos de graça que parece mais ou menos aqui cada serra elétrica e olha lá o restante tipo de tipo os carros que é pago é o pânico a porquinha eles anda agachado não tem um de do que vem de graça que anda agachado igual eles que é como se fosse o sobrevivente é do tamanho do sobrevivente não tem nenhum restante é tudo caso cagandão brutamonte ó é isso que a foto tinha que ter então também buscar fazer um gratuito só que daqui de que agacha também né tipo estilo pânico estilo a porca lá mas não tem e é porque todos os personagens que agacha mesmo são personagens pago e franquia né é de franquia e pago ainda não mas que não não o jogo é bom o bruno tá reclamando aqui o personagem os killer né tem o que ler o killer que se agacha né é e você pensa que é sobrevivente o cara que e não tem nenhum gratuito de assim vai que tem assistido o certo é ter pelo menos não é mas é tipo o jogo é bom mas tipo querendo ou não não é o jogo é meio peitinho tipo igual tem um monte de jogo aí que é a mesma coisa tipo jogos de luta é a mesma coisa o mesmo esquema você vai lá tipo os caras lançam os bonecos lá depois lançam os bonecos mais fortinho lá aí depois que todo mundo compra que eles nerfa é igual no código lá que eles lança aquele bagulho de arma lá eles lança uma variante de uma arma lá deixa ela forte aí ela é meio quebrada aí aí depois que um monte de gente compra a porra da variante escavará e nerfa arma aí todo mundo que gastou dinheiro de folgar comprou a variante gastou dinheiro de graça aí a arma vará fica inútil ninguém mais usa infelizmente as empresas foi tá tudo bem que isso o que faz a musiquinha dele né ele sempre faz a musiquinha dele e pelo menos o jogo da arma de graça é quando ele tá perto não pânico não faz esse negócio de agachar nem nem sabia nem lembrava que o pânico tinha isso aí jogos mortais é ainda agachado tipo um tom nenhum coração bate sai do nada é muito é que como tá falando aqui são personagens de stealth são assassinos de stealth é que ele não faz barulho devia fazer pelo menos bater o coração para vocês terem noção que eu soltava o barulho lá e saia correndo tô lá quase terminando de abrir o portão ia deixar 99 do nada vem o pânico até mim mano aqui do meu lado tomou o maior susto que é do nada também o bicho apareceu e é o mapa da china né do Japão esse mapa também é o que tem bagulho lá no meio é do Japão vai se for o que eu tô pensando e é o mapa do samurai né do samuraizão lá não acho que não é esse não do samurai acho que é um outro se não me engano é um que tem um negócio no meio um tempo você sobe no meio se for é esse mesmo mas eu achei não eu achei não é esse é do fantasma aí só é fantasma é a fantasma aquela fantasma é a fantasma de a japonesa é a fantasma branca eu vi ela passando pelo meu lado é uma desgrama também eita ah mano vai tomar no cun tem uma porra do pallet aqui nessa merda velho ela consegue trollar o pallet que tá bom e aí e ela tá aqui e aí me perdeu acabou de dar 10 e aí e aí ela tá com noé É um totem, é tipo totem à armadilha, né? Ih, agora ferrou, agora todo mundo que iria derrubar, vai derrubar com uma só. Tem que esperar, tem um efeito lá acabar, eu vou me curar aqui, ela me perdeu. Tem que se esconder até o efeito atar. Ah, e eu não tô com barulho de totem. Eu tenho esse negócio do totem, mas eu não sei onde, ele vai ficar aparecendo um, mas eu não sei onde tá. Não, é, que o seu, você tem que pegar ele terceiro, ele três, que ele é forte pra cama no três, ele é bom no três. Ah, tem que fazer gerador, né? Tem alguém perto lá? Que eu tô bem longe, tô do outro lado. Tá indo lá, Michel? Não, eu tô longe, tô bem longe. Também tô do outro lado do mapa, velho, que tá fugindo da outra. Eu nem sei. Tem alguém perto? Michel, tá perto? É, Michel, ele tá quebrou no totem, tá lá perto. Ah, tá. Vou fazer um gerador aqui, velho. Tô terminando o gerador. É, agora vai pra aí, velho. Engraçado que ela aparecendo, eu não tô, o permonição não apitou, estranho. Ah, deu o dash, velho. Como dá o dash, não dá muito, ó. É, tô quase terminando, mas um terço aqui eu termino o gerador. Vai ficar olhando pra trás aqui, pra ver se não vem. Eu tô procurando o totem, esses totem no chão, não tô achando. Ai, merda, eu errei. Puta que pariu, velho. Ai, caramba, vai faltar um pouco só. Ué, ela derrubou com... Ah, não, tava com... Tá, sangue nos vários. Tá ferido ainda, né, tá. Tô quase terminando aqui, provavelmente já vim pra cá, talvez. Se eu não tiver atrás dele, né. Terminou mais um. Mais um aqui? Bom, só solta três. Tentou até aqui. Ah, você aí, eu gostava, eu tô vendo o sangue. Tá perto dela, Michelle? Tá perto do bobo? Quebrou um negócio, ela? Tá perto? Oh, não, senão eu vou lá, qualquer coisa. Um dia nem perto. Ai, meu pai do céu. Ela tá aqui comigo. Tá no Bruno. Eu acho que ela voltou. Tá voltando? É, não, ela me seguiu, depois ela falou. Ela falou, eu acho que ela foi a direção mesmo lá. É, eu ia fazer aquele totem no meio lá. Que totem vai ser um caramba pra fazer, velho. Aquele totem do... Daquela casinha lá. Tá difícil. Aqui, você tá aqui, vamos fazer junto. Ela quebrou alguma coisa. Ela quebrou alguma coisa que eu vi. você quebrou bruno, você tinha quebrado, agora eu errei não dá problema, eu acho que tá a Michelle explicando você quer vir pra cá, vai vir pra cá vem pra cá, me pegou, como assim mano, olha isso nossa, ela veio direto no dash nem tocou a permonição, nem tocou é porque ela veio no dash, ela deu a corrida dela a corrida dela... que merda eu ouvi o barulho de... como fosse um vento nem que eu ia soltar, eu dava que cocô no gancho, eu ia soltar coibre não mano, pelo menos que eu já tô todo ferrado é, só perdeu um... ah, ela correndo ela tá correndo, ela tá correndo pra mim ou pra mim passou tá perto de mim ah, tá atrás de mim tá atrás de mim eu tô perto do meio ai, filha da mãe errou me pegou é, eu errei a cor velho colocou no totem perto do... 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 do portão espero que eu não tenha bagulho pra ver quem se corre foi o totem ah, Bruno... ah, ele tá indo pra você vai ter que achar outro... outro gelador pra fazer ah, ela tá voltando ah, vai me bater vem pra mim então, vai ai pelo menos eu tô... não tô no struggle ainda vou entrar no struggle não vai colocar no mesmo pallet tá indo... tá indo meu gerador que... acabou de pipar deixa eu andar agachado pra não coisar o problema o problema é que o premonição não tá funcionando será que não funciona contra ela não? ai, ai, eu vi ela ali, tá dentro da casa pode ser que ela tenha algum parte ela tá voltando aí agora ativou, agora ativou a premonição sei lá, tá bugado acho que ela tá indo onde você tá vê, vê, vê aí não, tá voltando, tá voltando tá capirando, tá capirando tá indo atrás de alguém agora tá tentando dar a volta aí pra ver se eu consigo aí eu tô indo aí, velho eu tô indo aí, velho quebrou um pallet largou? mas ela vai voltar pra cá então pelo jeito ela vai voltar pra cá ela ativou pra munição aqui ela ativou pra munição aqui ah, não, ela tá aqui ela tá aqui aaaah, foi atrás do Bruno ah, tá não, não, tem que ver que eu tô com uma fingming que tá com uma roupa amarela e coisa, velho não, não, é porque vocês, todo mundo tá de fingming é, eu tô com uma roupa amarela e preta, né nossa, ela quebrou tudo esse jogador aqui, velho tá, não sei se eu vou fazer isso não ah, não sei se eu vou fazer assim não ah, não sei se eu vou fazer assim não ela tá perto de você, Michele ela tá perto de você, Michele ela tá por aqui, velho ela tá por aqui, eu vi o barulho dela aqui aaaah 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 cadê o... ela errou, ela é vesga, cadê o pallet vei? a porra de um pallet quando precisa dessa merda vei tá atrás do brunner? é, tava atrás de mim ela me perdeu já, já me perdeu ai meu deus do céu, tá 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 aqui mano, ainda bem que eu não fui pra esse lado vei caralho vei se eu for pro outro lado ela não tinha me visto vei é, eu vou me curar vei o brunner escapou dela escapei, quase que ela... ai ela agarrando, tá começando a travar ai eu tô... já até tem isso ai caraaam não é falta um auto-call aí só falta um agora provavelmente eu não sei onde que tá os portão, não vi nenhum por enquanto pelo que eu me lembro eu acho que tem uma... se eu não me engano tem um... tem um bagulho aqui mas vai você é boa é caralho ah, tá bom era pra ser perfeito e não foi tá bom né, Ju não tinha um gerador aqui não? eu tô ficando doido não é não é eu fiz o gerador do meio né da casa do meio né é pra ter um gerador aqui mas... é pra ter um gerador aqui mas... é pra ter um gerador aqui mas eu não... eu lembro que tinha um gerador aqui eu tô ficando doido ah não acho que eu confundi eu não vou no meio dessa casa nem fudendo não, essa casa do meio a Michelle já fez o gerador não, também não vou aqui dentro não ela tá aqui, acho que ela tá na casa do meio que eu vi o ba... eu acho que ela tá na casa do meio tem totem aqui perto, Michelle mas eu não sei onde tá não hummm caramba, cadê os... cadê o gerador? tem dois gerador, tem um no meio aqui tem aqui ó, onde eu tô aqui ó numa casinha acho que eu vou fazer aquele lá aquele lá é mais de boa esse aqui do meio da casa acho que é mais fácil esse aí mesmo, aí mesmo eu tô com medo de usar habilidade aqui do nada aqui ah, mas ela vai bater na parede que ela dá ao teste aí tá vindo tá vindo, tá vindo tá vindo vai pra você, Bruna ou não? não, vem atrás de mim caramba tem um aqui também né mas esse aqui é meio ai que bosta não deu pra dar role sai eu e Bruna tava fazendo gerador morri pô eu fiz merda ai nossa, tem quatro tem quatro totens onde eu tava passando tava mostrando quatro e aí é é é é é é só falta um só falta um ela é como assim um killer sem nenhum atlete ai, tá bom né sem nenhum perk ah, não dá pra ver a do killer ela tá lá no meio ela tá no meio vamos saber ela tá lá no ah, ela tá lá no meio ah, ela tá no Bruna acho que ela me viu ela deu um olé ai ai filha da puta ela tá no meio esse mapa não dá pra escapar tão fácil porque não tem muito lugar pra você dar aula ainda o Bruno tá com um killer ainda vai fazer no gerador ai tomou tem como ah, é um mapa horroroso do caralho não não, mas ainda segurou ela bem ainda ela tá indo ai, tá indo ai não, pior que o gerador isso tá foda de fazer, velho você botava um só, velho não tem bt não tem bt? é e pior que os 3G eu tô meio perto né não, os dois gerador que vocês tem que fazer tão perto isso não vai atrás de você ai, eu não percebo nada vai pro outro lado, Michelle ah, não corre, Bruno errou tá atrás do Bruno ainda tá atrás de você ainda ah, não sei eu não não um lugar que tem bem longe nossa, tá andando ai ai ficou sem sair dali ai pensei que ali tinha um negócio ai já era nossa cara não é agora olha a Michelle e a Shelf tomar no cu ai tudo bem o outro foi pior foi o outro, velho vamo lá agora é você Michelle procura o... Procura escotinho, vai procurando. Ah, já achou. Ah, vou tocar o Ted mesmo. Ah, já está chegando. Ah, o dash dela é forte contra esse. Ela consegue passar pros dois. Ah, fechou a sapão? Fechou. A Michelle estava abrindo o portão, mas não vai conseguir abrir o portão. O outro portão era pro outro lado. Na direção reta, pro outro lado. É esse aí que você estava. Está voltando. Ah. Ah. Nossa. 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 Ah, se eu ativar a missão lá, mano, aí depois você chama de novo, sabe que eu acho que provavelmente vai acabar saindo outra coisa que eu vou fazer um negócio lá pra aquelas missãozinhas, né, pra ganhar sangue, né. Não, quando você sai, você não sai dele. Não, mas eu acho que eu acabo saindo do squad aí. Não, não tem não. Ah, aquele dia que eu entrei no negócio aí eu saí, velho, vamos ver. Ai, eu vou tirar esse bagulho dela mesmo, acho que é melhor ver ela. Vamos ver qual que é a próxima missão. Ah, vai à fenda pra receber uma recompensa aqui. Realize uma ação cooperativa por 90 segundos. Não tem nem essa porra mesmo. Fazer gerador em equipe. Ah, tem um bagulho do Bill chegando no... Ah, eu não tô com nenhuma missão selecionada. Ah, cadê a personagem que eu compro a personagem lá? Ah, vai à dança mesmo, aí, vai. Ah, tem mais quinze pontinhos, quinhentos pontinhos. Eu vou parar esse bagulho dela, que tem um bagulho dela aqui. Tô no 42 com a Claudette. 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 do Samurai e o Shadow Samurai, né? Samurai e Showdown, né? Deixa eu trocar de boneca aqui, senão vai dar o tempo aqui, essa boneca aqui ainda tá fraquinha, fraquinha. Ah, tchau Fangming, você tá me dando a vaga, vou atacar o Deathman. Um que ele podia fazer era do Crash, né? Crash Team Racer. É, teria que ver se ia fazer, mas pessoalmente na época, mas não. Qualquer coisa? Não, eu queria que fosse um jogo de tiro, um jogo que eu jogo bem. É, apesar que é falgado mais ou menos. Olá qualquer. Olá. Olá. É. Ah, amanhã eu esqueci. Dez horas eu esqueci de domingo. Não, ele quer fazer o que amanhã de manhã? Ah, ele vai querer... Não, ele vai querer fazer um teste. Eu vou fazer live e... O Dave vai fazer live no YouTube e eu vou fazer live na Twitch. Ele vai querer fazer o teste, vai fazer na pare, não sei como vai ser direito aí. Ah, mas vai ter que cada um ficar na sua casa se for fazer. Ah, tem que ver certinho. Vai ser um campeonato online, né? Ah, tem que ver aqui e ver... Ah, tem que ver aqui e ver... Não, tem que ver aqui. Acho que não tem spec, velho. Eita... Ah, o mapa do Michael Myers. Ah, o mapa é bom até, né? Ah, tá. Ah, tá. Eu vi um vulto, mas eu não sei... Eu não sei o que era o killer, velho. É, agora não tem mais aqui o bagulho da outra, né? Se estou a gerador, vou fazer barulho agora. O que que... Já tá aqui, velho. Ah, é o ET, velho. É o ET? O ET? O que é o ET? Ah, aqui tem os clones, velho. Quem é, Michelle? Ah, tem que andar agachado, né? Parece um ET, essa porra. Parece um ETzinho. Ah, mentira, que me acertou. Corre, corre. Ah, tem que andar agachado para os clones dela não coisar. Eu acho que é essa, não é? Bruxa. É. É ela mesmo. Ah, é sempre gerador, velho. Ela tem que andar agachado pra caramba. Onde que era mesmo que o gerador que tava mesmo? É, perdi o gerador. Ah, vou tentar achar. Eu sei que tem um dentro das casas. Ah, vou ver se eu acho um aqui. Aí tem totem de novo. Ela tá aí em cima. Ah, ela tá atrás de mim. Ah, eu me prendi. Ah, é o totem que faz o gerador ficar lento, velho. Ah, eu me prendi na parede. Puta, é o totem que faz o gerador ficar lento. Ah, é o totem de novo. Tá colocando, vai colocar. Na sua frente, né? É, aqui na hora que resgatou. Não, não. Colocou na minha frente, não. Colocou nas entradas. Nas entradas do... Onde eu... É. Colocou na frente do carro. Não, tá colocando, tá colocando. Na frente do carro. Tá no carro da polícia. Colocou na frente do carro da polícia. Colocou na frente do carro da polícia. E agora foi... Foi pra... Ficou pra fora. É, tá indo na direção... Tá indo na direção que tá fazendo o gerador. Filha da puta. Susto da porra. Ah, faltava só um tequinho, velho. Onde que tá a porra dos pallets? Não tem pallets que nessa merda, velho. Não tem. Ah... Aí tem mardiga. Aí tem. Aí tem. Cadê a pó do... Não, aparente pra frente aí não tem não. Aí ela não colocou, não. Deixa eu me colar que eu acho que eu... Eu acho que eu achei o totem amaldiçoado, velho. Talvez. Ó, vendo aquele bagulho botânico é a cor mais rápida, mais ágil. Não, não, não. Tomei. Ô, cacete. Deixa eu colocar... Esses... Negócios. Tá, pita do carro. Tá até em um monte de lugar, mano. Tem alguém aí perto, qualquer coisa, eu vou tentar... Achou eu. Tem gente perto, Michele, de você? Mas... Vai agachado, bro. Hum... Aí. Ela viu, me viu. Ai, que filha da puta, velho. Corre, bro. Eu não sei, não tem pallets nessa foda, esse mapa, velho. Achei um. Ah, mano, pônei esses barulhos do jeito que as... Ah, de novo, eu acertei ela, me acerta e eu decaio. Ah, mano, esse gelo é muito zoado, velho. Eu odeio isso, velho. Tipo, eu acertei o patinete, eu não tinha que me acertar o bagulho, velho. Ela tá indo aí, ela tá aí, não sei se estão aí, velho. Vai colocar no bagulho aí, vai colocar no coisa que tem aqui. Ela colocou um clone atrás, ela tá vindo aí, quem tá circulando, ela tá vindo aí. Ai, caramba, eu erro ainda assim. Ah, vai tomar no cu. Ah, não quero jogar assim. Ah, não quero jogar assim. Vai ser a última, mano. Ah, então eu tenho uma paciência já com essa de jogo, velho, na moral. Bosta, velho. De novo pro gancho, já. Ai, tá colocando uns clone na frente. Do meu lado esquerdo tem um clone, um cocô. E atrás, agora não dá pra... Agora tem um cocô atrás também. Vai ter que vir agachado. Vem agachado quando estiver perto aqui. Quem tá correndo aí tem que vir agachado quando tá perto. Ah, eu sei que tá vindo aí, velho. Você vem agachado porque tá cheio de clone. A cocô clone aí, velho. A cocô do lado esquerdo. Ah, eu tô ouvindo o barulho dela. Ela tá atrás de você, velho. Ah. Ah, que... Ah, nem deu pra salvar o Bruno. O pior é que tá atrás de mim. Eu tomo... Me derrubou. Tá voltando pra aí? Não. Tá voltando. Não, não. Ele tá confuso. Tá. Me pegou. Ah, tá foda. Essa aí é a outra que é um capetão. Essa aí, velho. Odeio essa Kir também. Ah, eu vou colocar no mesmo lugar. Vou colocar no mesmo lugar. Ó, filho. Eu vou... Colocou um do meu lado esquerdo. Colocou um na minha frente, perto do lixo. Colocou um... Um na... Na árvore. E foi reto. Colocou na árvore aí da frente, ô bubo. Nessa direção mesmo. Ah, tem que achar esse totem também. Essa porra desse totem. Colocou aí, onde você tá. Colocou lá no lixo. Ah, tem que achar o totem. Não adianta não, velho. Ai. Tentar achar o totem. Ah, não tenho. Ah, ela tá voltando. Ela tá travando pra caramba a partida, hein. Tá. Ah, ela tava atrás de mim? Ah, voltou pra mim. Ah, tá. Ah, agora deixa... Morre de vez. Tem que achar esse totem, velho. Tem que achar esse totem, velho. Não vai dar pra fazer o zirador, velho. Não tô achando essa porra. Vai. Opa, tem totem por aqui. Eu não vi que ela tinha ido atrás de você. Acho que ela tava atrás de mim. Beleza. Então, acho que tá dentro dessa casa o totem. Vai. Ah, tá indo bem. Onde tá o Bruno? Não é. Não é. O Bruno até foi pro outro lado. eu vi, você vai me derrubar mais uma vez, já é? vai ver se ele morreu, morre aí ah, fudeus, ele tá tentando achar a porra do totem, não tô achando a porra do totem não, eu só fiz dar um gerador, né, que eu tinha feito esse totem de gerador é uma merda esse totem de gerador é muito zoado, velho esse totem de gerador, velho o que que é isso aqui, você ganha alguma coisa? ganha alguma coisa, peguei isso aqui, eu não sabia não esse aí ganha aquela auréola que eu tava usando, Bruno, mas tem que ganhar a partida, tem que sobreviver, né tá perto do Bruno, Killer, eu acho é, agora eu acho que não deve tá mais, não o som tava perto, né agora eu acho que o Killer foi pra essa direção, né, do gerador eu acho que, eu acho que o totem do totem, meu amaldiçoado tá aqui, velho que que cadê essa porra esse totem, deixa eu ver se tá lá em cima tá perto do bumbum? é, tá aqui ah, aqui achei o totem amaldiçoado agora que eu consegui o Bruno achou o totem que tá amaldiçoado o Bruno quebra o totem e aí dá debuff na gente WTF WTF ah, então tem totem falso ainda eita, meu Deus do céu acho que esse triste é não é isso que é foda também, ai é essa moeda já pegou num você ganha XP a mais quando você pega a outra? acho que nem dá pra pegar a outra não, não dá ai, cara, ainda é o totem mentiroso, velho vai fazer o gerador mesmo ai é, ela, 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 ela da teleporte, Bruno, que faz isso acho que ela não viu não ah, ela tá colocando ah, ela tá colocando totem é os bichos dela perto do gerador velho ai, pior que eu fui fazer o gerador e isso que é foda, velho na hora que você fosse fazer o gerador não devia ah, pelo menos a bagulho do gerador acabou, né ai ai, meu ai, mano, vai tomar no cu que nojenta também ai, puta, o que ele fez lá ai, cara você se travou ai, vai tomar no cu, velho ai, ela tá na porta ah ah, mal não, mal pedal mas é esse mal persuado ah, agora ele achou o totem ah, não dei sorte em nada eu só, só, só eu só caí perto de, perto dessas porra agora é, em busca do aqui ah, acho que eu vou jogar mais não, né então fui mais jogando cansei ah, legal ela te viu vou ter, vou passar uma boneca aí depois isso oh, a gente não deu sorte não, né ó, aquele já ganhei 3 trempei uma, morri uma, agora não teve uma eu passei uma Derrota! É estranho, ué, não devia... Ficou invisível? O boneco não ia inteiro não, o que eu lembro é o boneco inteiro. É, não foi muito pronto não. Deixa eu parar a danção lá. Vou parar a danção só e depois já sair. É melhor me dar o melhor com o jogo de tiro mesmo. Passar a live pra alguém. Ninguém. Já vi. Procurar alguém pra rostear. Você ganhou uma, né? Só que a A6 ganhou, né? Uhum. Só eu que me fodi. Só eu que me fodi. Foi melhor mesmo assim. A webcam com a lâmpada. Só com a lâmpada acesa. Deixa eu tirar essa roupa da Claudete também. Ah, deixa eu botar a roupa padrão mesmo, que é a melhor coisa que eu faço. A roupa mais escondida dela. Não. Uhum. 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 O dono. Uhum. Eu vou andar com só os 3 O Alec tava na live, amanhã tem mais Amanhã vai ser só... acho que vai ser mais Nick Force Speed mesmo Amanhã é o dia do jogo off O Alec tava aí, amanhã tem mais Amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer uns testezinhos do Fallgeist E a partir das 7 horas, Nick Force Speed e Payback Continuar a platina dele Fazer as 3 estrelas coletáveis e assim Quando eu terminar de platinar ele, eu vou voltar pro Gravity Rush 2 Que tá ali me esperando Valeu, falou Opa, eu esqueci de dar o play da Heist Eita, agora foi Valeu aí que tava na live Amanhã tem mais Vamos esperar o negócio da raiz poder ser Valeu, falou E fui Ah, sim Agora Como... Ah, não vou ter dinheiro pra comprar o invasor Borna 2 pra ela Ai que merda O que é isso aqui Ao pular uma janela ou sair de um armário rapidamente Se você não deixa pegado por 3 segundos Ah, não adianta 3 segundos grande coisa Vai resolver muito isso aqui Qual que é o... É bem o poder ser a de leitura de arma se você passar enxergar as alas da barricade de janela dentro de um raio Eu não lembro Mas qual que é os 3 padrão dela Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro qual que é os 3 padrão dela A cabeça não tem Ué, não tem nada não Não vem nenhuma roupa com a boneca não Que merda velho Aqui vem alguma coisinha com ela Igual dos bonecos padrão Que zoado velho Não vem nada Não vem nada da menina lá pra colocar roupa É Ah, deixa eu tirar Deixa ela aqui só pra... Deixa eu ver É É É A coisinha com a roupa padrão dela mesmo A roca dá mais sorte com essa aqui velho Tentei botar um monte de roupa, ela não tá dando certo Então Ficou melhor assim hein Agora pra jogar jogo de terror vai ser bom nos deixados desse jeito Quando eles vão dar, eles podiam dar todo mês esse bagulho de nove mil e quinhentos mil Aí seria interessante se eles desse todo mês, aí dava pra você comprar todos os bonecos que dê pra comprar A minha que é o Death tá no nível cinquenta, depois começar a pausar os outros bonecos Só que eu acho que a maioria dos bonecos aqui é meio ruim Pra verdade isso aqui O boneco bom é os pagos só O Ian tá habilidade boa, mas aí só pagos né Tem bagulho que tá com a cegueira né Você se adaptou Ao poder atingir setenta por cento do progresso de um gelador A granada de luz será ativada Ah, se ativar setenta por cento, o macar ao detonar Produz um ruído alto E um sinal sinal pode ser usado para distrair ou cegar Você deixa a granada de luz pra trás ao escapar de partida É Tá mal O que a Geo faz? Se você sabe enfrentar inimigos, você purifica totes vinte e cento mais rápido Após o purifica um totes você enxerga a ala No totes mais distante de Você a vinte metros Alguém um bando acumulativo Ah, é a bagulha de paixar totes Você ganha... Você sobre a segunda parte possível ultima vez Você ganha 40% no progresso de cru após se desenganchar Ou... 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 Após reparar um gerador Por pelo menos três segundos Aperte o... Botão de habilidade Para instalar uma armadilha Que ficará ativa por trinta e cinco segundos Os geradores afetados Aparecerão com uma aula amarela Para todos os sobreviventes Só é possível ativar uma armadilha pro gerador E quando o assassino danificar um gerador alterado A armadilha explode atordoando ou exigando quem estiver próximo Depois disso a mina explodirá será desativada Nossa que merda As coisas da Geo é meio bosta hein Puta que fariu Vocês se inserem O que é o da Geo valendo É um negócio que... É um negócio que fica só ativo só por trinta e cinco segundos Se o assassino bater no gerador Explode Ele fica cego E quem tá perto fica cego também É... 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 o que ela tem queimado de cavalo que para ficar faz 25% mais rápido para quando ela tá balançando essa doida aqui né apesar que talvez ela pegar outra vai essa mesmo agora deixa esse nesse que sobrou para pegar alguma coisa se precisar só que ela só pode pegar seu pau boneco né eu vou sair aqui e eu vou ficar no menu do menu do barulho do menu é mais bonitinho é vou levar com essa mesmo mesmo não vou upar ela dizer né tipo só que eu tenho que pegar as coisas boas né pegar as coisas boas né do que sem chance dá para usar ela assim não sem autocu esquece pelo menos autocu a nível 2 já dá para ir já dá para brincar com ela mas sem autocu a nível 2 sem chance para usar essa aí é isso aí pessoal vou indo nessa pra mim deixa eu acompanhar deixa o like para se ver se eu não consegui temos live quase todos os dias do canal aí segue a gente aí deixa o like compatriam deixa eu ver o que mais é lá no youtube lá né para gente conseguir a meta de mil seguidores e segue a gente aqui na Twitch para a gente enger a meta de 200 ou 150, né? E também a meta mais importante do canal atualmente é a de pessoas assistindo. Quem puder assistir aí eu agradeço, tem pessoas assistindo com frequência, eu agradeço. Aí quem puder aí, eu agradeço, né? Ou deixar o look pelo menos já ajuda, né? Quem puder fazer uma dessas duas coisas vai ser muito bom, vai ajudar o canal pra cama. E é isso, então. Amanhã a gente volta, amanhã a gente volta com... Amanhã mais ou menos pra tarde, a gente vai voltar com o Fênix coisa lá no lado. Fênix depois, sei lá. E de noite o Star Wars lá, né? Aí vamos ver se a gente consegue... Apesar que eu não sei se eu vou chegar lá... Não, o Fênix, esquece. O Fênix vai demorar 10... Vixe, aquele jogo é muito grande. Não é pequeno não, né? Tem muita coisa pra fazer, aquele jogo é assim, vixe, de floração, flora no top. Tchau. 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 Tchau.